Fala rapaziada, aqui é o Zóio Game, mas a parada é o seguinte A saga está de volta A saga do NC em Golias Será que agora vai, Miniloyd? Olha o carro aí, gostou? Ah, mano, eu tô triste, véi Olha o carro que você me... Atração traseira, né? Certeza É lógico Ó, pra quem não sabe, eu tenho uma C63 AMG Essa é duas portas, a minha é quatro portas Mas é o mesmo motor, o mesmo câmbio É... Nada melhor do que dar NC no amiguinho Com o seu próprio carro da vida real, certo? E pra quem não... Pra quem não sabe Essa aqui é a saga do NC, mano É... Eu vou... Eu vou ficar intimando ele no X1 Até conseguir dar NC nele Ganhar não, né? Porque ganhar eu já ganho todas, né? Ah, o bicho é vagabundo, né, véi? Desumilde, né, véi? Desumilde pra caramba, véi Mano, ele é vagabundo, mano Ele sabe que eu não sou muito bom com tração traseira Ele pega o carro com tração traseira, véi Mano, não, você melhorou muito Você já tá conseguindo fazer os tração traseira já Ah, mas mesmo assim eu tô ruim ainda Não tá não, você consegue Olha como que você tá atrás de mim certinho aqui, ó Olha lá, tá na cola, filho Eu acho Pra mim da NC Pra mim da NC em você, como a gente já falou na última Pra mim da NC é só na base do você batendo Então eu joguei sujo É bicho é vagabundo, sujão, mano Tá vendo? Joguei sujo Joguei no... Minha fraqueza, né, no caso É, é É, na sua fraqueza Eu sei que você não é lá aquelas coisas na tração traseira E como da NC no jogo só se bater Então eu tive que arrumar um método de você bater E no caso Tração traseira Então vamos lá, hein Deixa o like, se inscreve no canal se não é inscrito Tenta aí 5 mil likes Se inscreve no canal do Lloyd Essa aqui é uma saga, uma série, né? Pra você não saber Isso aqui é uma série Da saga A saga do Lloyd E tem uma série no canal dele também Que é ele tentando ganhar de mim, não é isso? No X1, exatamente No X1 É, hoje não consegui não, mas uma hora vai Uma hora vai Ah, então quer dizer que aqui você escolhe o carro Então lá eu escolho o carro também Ai, meu Deus do céu, vai dar ruim Pode escolher, meu jovem gafanhoto Já tá difícil, hein Bora Será que hoje vai, galera? Sei, hein Eu errando desse jeito aqui não vai, né? Ele não tá virando, você percebeu, né? É, ele tá duro de curva Tô com medo de tentar fazer uma curva forçada com ele Passar direto Ou então tentar fazer uma curva Quando for voltar com ele e sair de traseira Tem risco O bicho tá saindo de traseira Que é uma beleza, filho Olha aí Vixe, é vagabundo Tá difícil pra mim dirigir e pilotar ele Imagina eu, velho Eu já tô mais acostumado com tração traseira Mas vambora Eu tô acostumado com esse carro na vida real Então, tipo Já tá difícil Imagina pra tu Complicado, bicho Não é fácil, não Mas tamo indo Tamo indo Errei Aí não dá, né, Zóio? Aí não dá, né, mano? Aí, colou liminha Aí não dá Aí o pai deu mole Como é que eu vou dar NC desse jeito? Aí você não tava longe, não Porque eu nem cheguei a bater, não, mano É É porque a galera, velho Fica achando que o Lloyd joga mal Que o Lloyd não tem as manhas Meu filho, o Lloyd já tá jogando de gol pra gol O único jeito de eu dar NC nele Que essa saga vai Que um dia eu consigo Uma hora você consegue, né? Mas Eu só vou conseguir Se você Se você bater E pode acontecer De eu bater E você me dar NC Na minha saga Imagina Exatamente Ah Ficou até calado ele agora Ah, me passou Falei Ai Nossa Que você não bateu ali Vagabundo É o cara, velho Ai, mato Ai, mato Se a saga Se o NC não vem Por obrigação Eu tenho que ganhar Porque aí O que acontece? Eu tô ganhando Olha só Eu tô ganhando X1 no seu canal X1 no meu canal Tá foda E tô no foco De tentar E eu tô no foco De tentar NC Então vamos lá Tem X1 no seu canal comigo Até agora eu não perdi ainda Mas a sua meta É ganhar Certo Essa aqui Que é o desafio Eu contra você A meta É o da NC Mas se eu não conseguir Na meta de NC Não deixa de ser um X1 também Eu tenho que ganhar É, um X1 Exatamente Entendeu? Vamos ver, né, velho Nossa, errei muito Aquela curva ali agora Se você não viu Botei um V10, né? Eu percebi Tirei o V8 Botei um V10 Pra ficar mais pressão Ah, agora vai Vai, não? Vai, vai, vai Aí, mano Travei Nossa, acertei a cara Na... Ah, mano Essa esquina do Foza É uma merda, velho Será que agora vai? Ah, mano Sacanagem, viu, velho Quanto segundo que abriu? Não sei Vou ver agora Ah, 11 É Posso errar mais não Senão já era Vem eu Ah, cara Bateu também? Não Quais, Zói? Batei naquela casa ali O problema é que se bater nele Pra arrancar é uma dificuldade É difícil, mano Porque só fica patinando O problema é que eu tô errando, velho Era aumentar ali nos 20 segundos Já se eu não erro naquela... No início, né? Já se até Dá pra tá uns 20 segundos Pra dar em C Pra quem não sabe, galera É 30 segundos Onde eu fui, ó Opa, segura o zoom, meu irmão Não, mas pelo menos tá dando um racha legal, velho Ah, tá bacana, hein Mas eu tô ficando com medo, porque Tô muito perto, né Você acha que fica mais pra trás, né Não, a série é A saga do NC no Lloyd E o Lloyd me ganha, porra Aí é foda, hein, velho Aí a zoeira nos comentários, vai ser foda Esse vagabundo tá dirigindo bem, mano Tá na cola, velho Tá na cola Tá na bola, tá na bota Mano, ela distraciona muito, velho Misericórdia, velho De quarta naquela curva, ele aí começou a dar uma puxada De rabo de arraia ali, já Não, e faz isso na vida real, mano Desde eu faço curva na BR, dependendo da velocidade Ela vem querendo arrabiar Ela vem querendo puxar Eu já acostumei com ela, mas tem que tomar cuidado Acabou que você tava aqui no final de semana Não deu o rolê, mas não deu tempo não, pô Não deu o tempo Próxima vez que você vier A gente anda nela Tem tempo ainda, tem tempo ainda, meu irmão Relaxa, só ficar com esse carro aí uns dois anos ainda Não, eu vou ficar com esse carro há muito tempo Não vejo, não tenho Não vejo motivo de trocar esse carro O carro anda demais, o barulho é maravilhoso Caramba, você tá na cola, mané Leidão tá na cola, um segundo e dois, mano Se eu der mola aqui, evapo É Olha o seu, que bonito Mano, se eu não tivesse batido aquela hora lá Eu estaria na frente Você bateu e eu bati e você bateu Ainda bem que você bateu e eu bati Senão você tava na frente É, galera Um dia a ANC ganha Agora eu tô mais preocupado em não perder Não, mas ganhar isso aqui você ganha, mas tem jeito não, mano Tá, tá, urso aqui Já abri de novo, você errou aí, né Ah, não é que eu errei, né Ai, agora Fiz com mais calma, né, pra não poder errar naquela curvinha ali Tá quebrando tudo ali Eu também tô me segurando o dedo aqui, sabe por quê? Se errar já era Porque ANC eu já não vou dar Tá ligado? ANC já não dá tempo Então não tem porquê eu ficar tentando abrir tanto tempo Agora é só segurar a vitória, mano Porque se eu errar aqui e bater Se eu errar aqui já era, tá ligado? Então Vou até concentrar Esse trechinho de goliza é difícil, né, mano? No drift, velho Tem que fazer no drift aqui Ele é difícil essa partezinha aqui Se acha que você consegue fazer a curva, você não consegue, velho É, galera, isso aí, ó ANC não vai, hein? Não foi a vez do ANC ainda É, rapaz Estação traseira é dois minutinhos, bicho Ele tá melhorando Até no tração traseira ele tá melhorando Comenta aqui embaixo qual a estratégia que eu posso fazer, mano Pra tentar dar ANC nesse vagabundo A estratégia é Eu não posso errar Tem que fazer uma corrida super limpa E torcer pra você errar Exatamente Aí o ANC vem Agora fora isso Mas pelo menos não perdemos Eu acho que se você não tivesse errado Se você não tivesse errado Se você tivesse feito essa corrida Porque você errou muito Eu vi que você errou muito Se você faz essa corrida sem errar nada Eu acho que você daria ANC Porque aquela hora que eu bati ali na quina Eu perdi muito tempo, velho Foi Pode ser que sim, pode ser que não Mas pelo menos foi válido Não perdi, né? Deixa o like, inscreva-se no canal Se inscreva no canal dele Que tem desafio do X1 no canal dele também Tamo junto aí Até agora, ó Não perdi pra ele nem no canal dele Nem pro meu ANC ainda não veio Mas perder que é bom eu não perco não Beijo e liga